E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Por Dentro da Oficina e nessa quinta-feira eu quero fazer bastante vídeo, gravar bastante coisa da mecânica. Fiquei devendo segunda e terça, né? Vocês acham que eu gosto de ficar devendo vídeo para vocês? Claro que não, eu gosto de fazer vídeo, só que às vezes acaba passando batida e é incrível, tem gente que tem tremedeira mesmo, viu? Tem tremedeira mesmo. Bom, o nosso Por Dentro da Oficina é um oferecimento do Por Dentro da Oficina. Sabia que eu tenho um site agora de vendas? É, tem um sitezinho de vendas, vou deixar na descrição do vídeo, onde você vai poder comprar Perfect Clean, Militec e outros produtos que a gente vai conhecendo e vai vendo que é bom. Logo, logo, mais produtos aí para vocês. Tranquilo? 100%? Então, vamos lá. Bom dia, Gabriel. Tudo tranquilo? E esse boné bonito aí? Você não usa o boné da Raitoca, não? Esse boné é só americano. É pequeno. É o que? Que absurdo. Esse boné que é importante. Vamos lá, o Maranhão está aqui no elevador. O Gabriel está montando já o kit de embreagem novo e o vazamento era mesmo naquele tampão, né, Gabriel? Aqui, ó. Era realmente no tampão. Ele vaza aqui nas extremidades dele. Por isso, um vazamento grande desse lado de cá, tá? Então, foi trocado o tampão da árvore de contrabalanço e agora a gente está montando aí a embreagem novinha em folha. Top de linha. O Gabriel trouxe a transmissão do Maré aqui para a bancada e aqui é o lugar muito comum de vazamento nos câmbios da Fiat. Seja Maré, Palha, o que for, eles vazam muito aqui nessa tampa, né, que tampa aqui a engrenagem da quinta marcha e também nessa outra parte aqui, ó. Entre essa flanja aqui e a carcaça do câmbio. Então, tem que desmontar essa parte, desmontar essas engrenagens, tirar, refazer a cola dessa parte e depois fazer a nova cola também aqui na tampa. Momento culinária high torque. É, vamos ensinar vocês a preparar uma válvula termostática ao molho, né? Brincadeiras à parte, esse aqui é um fogão magnético com um vasilhame, né, uma frigideira também feita em ferro magnético. A gente está fazendo o teste de uma válvula termostática para mostrar para vocês ela em funcionamento. Quando ela atinge uma certa temperatura, ela abre. Vocês estão vendo aí agora uma válvula termostática aberta. Está vendo? Olha que bacana. Ela está aqui na temperatura. Vamos ver quantos graus que ela está. Mostra aqui para vocês que ela está aberta e está com 94 graus aproximadamente, tá bom? 94 graus. Agora a gente vai mostrar para vocês a reação desse componente à medida que ele vai esfriando. O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Vamos desligar o nosso fogão. O Gideoni vai usar aqui um alicate para segurar para não queimar. Do outro lado aqui ele está com a luva. E olha o que ele vai fazer. Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Vai lá, pode ir. Ele vai soprando. Repare o bubo aí fechando. Olha só que legal. Essa parte preta vai encostar lá no fundo. Entenderam aí como que uma válvula termostática funciona? Bacana, né? Chegou na temperatura, ela permite a passagem. Esfriou um pouquinho, ela fecha, mantendo a água quente sempre no bloco do motor. Galera, é o seguinte, a oficina high torque é oficina para carros. Mas tem cliente nosso aqui como o Daniel, que ele é o dono daquele 30, que fazia barulho, fazia o barulho de suspensão, condenaram, R$ 1.600 que eles queriam cobrar para desmontar a suspensão. No final das contas, eram só as beletas. Trocou a beleta, parou o barulho, não voltou mais. Maravilha. Ele tem uma XRE300 da Honda, que acabou de sair da revisão. Só usa pódium. Só usa gasolina pódium, acabou de sair da revisão, o pessoal não achou esse defeito, a solução para esse defeito. Vamos lá, ela é injeção eletrônica. Você dá a partir das vezes, ela não pega na primeira. Ela pega na primeira e já apaga. E apaga. Aí eu vou, saio com ela, ela esquenta bonitinho, para no semáforo, ela apaga de novo. Apaga de novo. Bom, o que eu vou fazer? Para ajudar, já que eu não tenho mão de obra especializada em moto, e já que o pessoal da Colby disse que funciona, ele está levando aqui, ó, duas latas de Perfect Clean, ele vai colocar uma lata e meia no i30, vai colocar o Militec no i30 e meia lata, aqui ele vai colocar no tanque da XRE300. Por quê? Ela só pega 13 litros, é isso mesmo, Daniel? É, 12 litros. 12 litros. Então, meia lata vai tratar muito bem. E depois ele vai dar o feedback para a gente, vai falar se funcionou ou não. Se funcionar, fala, se não funcionar, pode falar, Alexandre, não funcionou. Com certeza. Beleza? A gente não está aqui para poder... A gente quer fazer propaganda de produto bom, mas se não cumprir aquilo que foi falado e que faz, a gente vai falar que não fez. Tranquilo? Topa? Topa. Então, beleza. É isso aí, turma. E aí, Matias, já tinha mexido no Maré Turbo antes? Não. Não é a primeira vez? Aqui a gente está colocando um reservatório de expansão novo, porque o outro, apesar de limpo, tinha uma trinca aqui nesse tubinho, estava vazando água. Então, colocamos um novinho, paralelo, mas de boa qualidade. Essa marca Flório atende bem. Queria mostrar um detalhe para vocês aqui no motor. Olha que interessante aqui, essa abraçadeira plástica em volta aqui desse atuador de marcha lenta. Por quê? O pessoal coloca essa abraçadeira plástica, porque a pressão aqui, meu amigo, é bruta. O molusco empurra muita pressão para dentro. Tudo reforçado, com a abraçadeira bruta, tubulação. Mas quando chega aqui, esse componente é plástico, o atuador de marcha lenta é plástico. E ele racha no meio, ele parte. Já vi esse componente partir, voar pedaço para todo lado, por causa da pressão bruta aí, da pressurização do carro. Lembra que eu falei do Clio ontem? Aquele problema de ter que refazer a mão de obra por causa do coxinho, do amortecedor? Os coxinhos que o dono comprou, são da marca Sampell. É uma marca que, geralmente, ela tem até uma qualidade tranquila. A gente já usou em outros carros, não tivemos problemas, tá? Que é um emblema da Sampell. Mas, infelizmente, ele está dando folga. A gente não vai remontar um outro Sampell, não. Aqui a gente comprou, esse é qual? Esse é o Axios, né? A gente comprou da Axios, tá? Que é uma peça que, geralmente, é mais top. A gente vai montar aqui no amortecedor e ver se para com esse barulho, com essa folga, né? Parece que, de cara, dá para perceber que ela é diferente, ela é mais firme. Então, é isso aí, galera. Dá partida, Salto. Esse barulhinho vem incomodando aí muitos donos de Siena, Palio, vários carros equipados aí com motores Fire. Troca a correia de acessórios e, mesmo assim, o barulho volta depois. O que será que está acontecendo? Eu acho que o problema está na correia original. A gente vai verificar e vamos mostrar para vocês. O barulho é mais comum na fase fria. Assim que o motor atinge uma temperatura mais aquecida, o barulho para. Logo, logo, a gente mata a charada e fala para vocês. Seguinte, o que a gente fez? Aplicamos um silicone na correia da direção hidráulica, que é essa correia menorzinha aqui, ó. Como é que você começa o diagnóstico, para você que está em casa e quer fazer o diagnóstico? No lugar de sair jogando geral em todas as correias, você começa uma por uma. Aqui, no caso, a gente jogou na direção hidráulica primeiro. Um pouquinho aqui, só nessa correia, parou o barulho. Quer dizer, não tem nada a ver com a correia dentada e nem com a correia do ar-condicionado, né? Direção hidráulica, não, direção hidráulica não, do ar-condicionado é alternador. O problema é só essa pequena correiazinha aqui, ó. Uma das mais baratas do sistema. Beleza? Fácil de resolver, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais um bravo com o motor atorque 1.8 vazando óleo. Vazando bastante, né, Sal? Bastante, né? Cabuloso, né? Olha só. Sinistro. É. Bora desmontar e fazer aquela mágica. Calma da colinha. Fatiou, passou. É. Seu carro tá dando um cheirinho de gasolina que tá te incomodando? É, aquele cheirinho passando pro habitáculo, você não sabe de onde vem. Bom, vale a pena levantar o banco, principalmente no caso dos Fiat's, e verificar esse item aqui, ó, a bomba de combustível. Aqui no caso, a carcaça. É normal, depois de um tempo, ela trincar aqui, ó, nesses tubinhos aqui e permitir o vazamento de gasolina. É o caso desse Fiat Punto que tá incomodando aí o cliente, beleza? O seguinte, levar a bomba pra alguém especializado em bomba de combustível, uma oficina mecânica, fazer a substituição, colocar a tampa nova e remontar a Deus cheiro de combustível. Ô, Gida, mostra pra nós aí a peça nova. Foi trocada. É essa daqui, né? Trocou. Só ela, a bomba permaneceu a mesma, né? Permaneceu, a pressão perfeita. Tá perfeita. E agora vai acabar o vazamento, né? Agora vai acabar. Maravilha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Transmissão limpa, montada aqui no Maré. Lembra que eu mostrei ontem, né, o detalhe do parafuso quebrado? Já removemos a caixa de direção hidráulica, mandamos pra um torneiro que vai fazer a rosca que tá danificada e arrancar aquele parafuso que tá quebrado, vai ficar padrão. Aqui o nosso Bravo 1.8, 16 válvulas com roda aí do T-Jet, já tá sem vazamento de óleo. Ficou padrão? Padrão. Caveira? Padrão. Aí é bom demais. Você chegou a ver se tem vazamento naquela flange lá do filtro de óleo? Tá perfeito, né? Perfeito. Tá tranquilo, né? Maravilha. Agora é avisar pro dono do carro que tá liberado. Mais uma moto que vai receber o Perfect Clean, pessoal. Essa aqui é uma GS500. Essa é carburada, né? Carburada. Carburada. Dá pra não pingar, puxa bem com cuidado lá, que se não, pro voar na motinha. Isso. Tancão da bicha. Tanque cheio. Tanque tá cheio. Colocar um Perfect Clean. E depois, me dá um feedback, fala pra mim se você notou alguma diferença em resposta e partida, principalmente. Roda, estabilização de marcha lenta, esse tipo de coisa. Não, tranquilo. Eu já uso no meu carro. Ah, no carro. No carro notou diferença? Estabilizou um pouco. Aí eu tô usando o que o senhor falou, né? Olha lá. Grit com o Perfect Clean, transformando ela na pódio. Não na pódio, não aumentando a estanagem, né? Mas, segunda moto que vem hoje colocar o Perfect Clean. Então, mara que o resultado seja positivo pra galera das duas rodas. O Peugeot 307, 2.0. Esse é 2.0? 2.0. Esse é o bruto, hein? Tá recebendo tensor novo, correia nova, bacaninha. Deixar o bicho no ponto, redondo, sem barulho de rolamento. Aqui na parte da caixa de direção chegaram aí os novos terminais. Deixa eu mostrar pra você. Tá na mão do Gabriel aqui, ó. Essa é a peça nova. Olha só. Dá pra mostrar, fazer uma. Esse aqui é o que tava folgado, né? O que que acontece? Tem uma graxa que vai aqui dentro, pessoal. E a partir do momento que a graxa sai, começa a ter o atrito, né? Metal com metal. E aonde acontece o desgaste, fica folgado. Aí você tem que comprar uma novinha. Já vem com uma graxa, um tipo de graxa grafitada. E vamos montar no carro, vai ficar padrão. Mandamos, então, a caixa de direção pra poder fazer a retirada lá dos parafusos quebrados e tal. Amanhã a gente monta esse maré, bota pra funcionar, vai ficar padrão. Esse Gol precisa de autorização do dono do carro. Pra vocês terem uma ideia, os parafusos de roda já saíram rebentando o cubo de roda. Apertaram muito, mas muito mesmo. Os parafusos estragaram os quatro parafusos. Tudo enjambrado. E o saulão terminando o dia. Num firezinho, né? Pra variar, matar a saudade. É. É raro pegar o firezinho. É raro. Quando chega aqui, começa a desputar a tapa, né? É aqui, galera, ó. Firezinho 1.4. Tá dando barulho aí naquela correia de acessórios. Então o dono já preferiu, já que tá com 44 mil quilômetros, ele preferiu fazer a troca da correia, o tensor e colocar. Ele já é original com tensor automático? Não, ele veio com o tensor manual. Ah, ele veio com esse manual, né? É. Ah, já foi trocado uma vez. Já foi trocado. Por isso que ele tava um pouquinho, né? Esse tensor foi trocado, com certeza foi trocado. E o dono não sabe, né? O engraçado é isso. O dono não saber disso. Eu não sei se ele comprou usado, vou conversar com ele depois. Ô, Mike, você nem sabe o que fizeram no seu carro, né? Qual é o tensor? Ah, não. Parece que vai dar, né? Olha só. Não, não. O prisioneiro vai dar. Vai dar? Vai. Esse vai dar, né? Esse é o maior, é. Porque o de ontem não deu. Esse já é o menor, esse já é o maior já. Maravilha. Bom demais. Pois é, galera. Eu ia finalizar o por dentro da oficina agora, mas esqueci de mostrar pra vocês um detalhe. Pera aí, deixa eu mostrar o motor do Fusca. Vamos começar, então, o procedimento de montagem do Fusca, né? Talvez na semana que vem começamos aí a fazer a montagem. Eu demorei um pouco. Eu sou muito Zé Frizinho, muito perfeccionista. Então, tem uns detalhezinhos que eu não gosto de deixar passar batida. Principalmente, pra usar aqui na máquina, na bancada de montagem de motor, a gente providenciou a ferramenta própria pro motor boxer, né? Que é adaptada aqui, ó. Essa ferramenta. E agora sim, a gente pode montar tudo bonitinho aqui, né? Bacana, podendo virar o bloco pra lá e pra cá. Vai ficar padrão, tá? Coisa de Zé Frizinho, né? Eu sou o Zé Frizinho, mas quem não é? É... Seguinte, pessoal. A gente tem que ser Zé Frizinho quando a gente fala que tá mexendo com o carro dos outros. Então, qualquer detalhe, mínimo detalhe, a gente tem que fazer porque a gente lida com o carro dos outros. Então, tem que ser Zé Frizinho. Já com o carro da gente, a história muda, né? Mas o zelo, o cuidado tem que existir. Tudo que puder fazer de melhor pro seu cliente, pode fazer que você será recompensado. Bacana? Nosso Poder da Oficina vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like básico e amanhã a gente volta com a sexta-feira bombando com muita mecânica, é? Tem só 12 carros pra gente liberar ainda. Hã? É o bicho! Tchau! 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 Tchau!